Eu tô aqui com o doutor Hélio Irani da Mota e Camanducai, que faz parte da história da Copel. Então, Hélio, você tá convidado a nós passarmos uma tarde onde você vai falar da sua história na Copel. E nós aqui do Instituto de Engenharia, os nossos velhinhos aqui, nessa altura eu já tô até ficando velho, imagina! Quando eu entrei aqui, eu era o garotão ouvindo o professor Tourinho, o Hélio, inclusive. Então, Hélio, marca uma hora, diz quando, e nós vamos conversar sobre sua história na Copel. Uma história fantástica, onde os copelianos se escondiam dentro dos geradores e inaugurar uma subestação era um fato glorioso, não é mesmo, Hélio? Olha, a hora que você quiser, você sabe o meu interesse. Não, lá, 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 não vem com essa. Eu sou retardado mental, você vai dizer quando, e nós vamos conversar sobre a hora que quiser. Não, é você! Eu, como aposentado... É você! Eu, como aposentado, não tenho nada o que fazer. Dois, dois. Agora vamos apostar quem é o mais aposentado aqui. Não aceitamos a intervenção de uma moça altamente competente da Globo, chamada Ana Camanducaia, para produzir a matéria. Tem que ser ele para produzir a matéria. Tem que ser o pai, tem que ser o pai. Não a filha. Não adianta falar para a filha. É o super pai, que transmitiu a Ana uma série de critérios de disciplina e códigos éticos, que agora faz com que ela seja uma grande repórter. Graças a Deus. Espero o seu contato, Hélio. Tudo bem? Combinado, Cascai. Combinado, Cascai.